E aí, YouTube Chiquetadores, tudo bem? Esse é o episódio número 26 da minha série de Minecraft, Conductual Craft, Red Call, Forestry, Builder Craft e um montão de outros mods. E agora, pessoal, eu vou me preparar para caçar os Blazes. E não só os Blazes, eu preciso caçar mais algumas coisas para conseguir mais tipos de minérios diferentes também. Mais tipos não, mais coisas interessantes. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou deixar as coisas processando, que elas já estão aqui, eu vou precisar de bastante ferro, então já vou deixar eles processando. E vou preparar aqui meu inventário para a gente ir à caça. Beleza, pessoal, estou terminando aqui de preparar. E uma coisa que eu vou levar, inclusive é importante que eu ande com um Jetpack, porque eu vou para o Nether e eu não gosto... Peraí, Jetpack. Eita, ferro, está bugado. Tá, aqui, Jetpack. É importante que eu vá com um Jetpack, porque o Jetpack vai me garantir que eu não caia na lava, né? Pelo menos é essa a ideia. Então, eu vou levar um monte de pedra. E muitas pedras mesmo, beleza? E vamos para lá. Beleza, agora que eu tenho tudo que eu preciso aqui, vamos à caça! Tem muitas pedras. Na verdade, antes de eu sair à caça, eu vou fazer o seguinte. Eu estou vendo que eu vou precisar. Então, eu vou montar aqui um baú para, caso a gente precisar guardar as coisas, nós vamos ter espaço. Eu deveria ter guardado essa coisa aqui antes, né? Tá, vou deixar essa madeira aí para a gente perder duas madeiras. É só duas madeiras, não tem problema. Vamos embora. E vamos à caça. Eu vou passar por aqui, vou segurar Shift e o botão do meio para a gente poder passar pelo meio. E vamos embora. Ai, droga, droga, eu odeio esses esqueletos. Esqueleto não, cara. Esses morcegos, esses morcegos são muito chatos. Vamos embora. Vamos à caça. Beleza, pessoal. Estou chegando aqui, sendo atacado por outro morcego. Caramba, esses morcegos, eles são complicados. Vamos embora. A gente tem que tomar muito cuidado com esses morcegos. Caramba, cara. Sai de mim, morcego. Explodiu do meu lado. Esses morcegos são complicados, hein? Mas beleza. Vamos lá, gente. Caraca, sai daqui. Ah, não, não. Super morcego, não. Não, não. Sai. Não, cara, ele trocou minha espada. Não, sai daqui, morcego. Sai daqui. Caramba, que morcego maldito. Deixou quase morrendo com... Não. Corre, 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 corre. Caraca, cara. Quase morrendo com o Blaze do lado. Cara, esse morcego é pior do que os Blazes, cara. Olha só, cara. Esses morcegos são piores que o Blaze. Tipo, ele fica atacando a gente e a gente não consegue ver, cara. Ainda mais se ele estiver encantado. Ah, beleza. Bom, estamos inteiros aqui. A gente vai começar a caçar os Blazes e cuidado com essas coisas. Hum, esse bicho aqui significa que tem escorpião aqui. Eu acho que eu desativei o escorpião, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Nós vamos caçar Blaze. E... Eu tenho... Eles atacam a distância, mas eu também. Droga, não, 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 não. Ele me botou fogo. Ah, para, fogo, para. Droga, não dá pra beber. Pronto, estamos bem. Estamos bem, estamos bem. Vamos caçar o Blaze. Ou ele caça a gente, né? Vamos embora. Eu vou aproveitar que eu estou com a varinha mágica e... Jogar a magia nele. Vai, toma, toma. Toma, não. Droga, cara. Ele conseguiu me acertar. Não, não, não morre, não morre, não morre. Não morre, não morre. Pronto. Cara, ele não para de correr para trás. Esse é o grande problema. Ele fica correndo para trás. E ainda por cima ele está na parte da lava. Se eu acertar ele, ele vai... Tipo, se ele morrer, ele vai cair na lava, que não é legal. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma área aqui embaixo de segurança. Para a gente, caso precisar, a gente corre para cá. Beleza? Aqui vai ter um baú. E a gente vai colocar nossas coisas aqui. Beleza? E vou colocar aqui uma área fechada para a gente. Só a gente vai poder passar aqui. Beleza? Beleza. Por enquanto ainda tem aquela passagem ali, né? Mas tudo bem. Ok. Qualquer coisa a gente vem aqui e fecha. Beleza. Vamos à caça. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou caçar por aqui, não. Vou caçar naquela parte, tá vendo? Aquela parte ali eu estou achando mais interessante. Porque é uma área mais aberta. E pode acontecer não só de nascer blazes aqui, olha. Como de nascer outras coisas. Como esqueletos. Opa! Estou sendo muito atacado. Vamos embora. Vou fazer o seguinte, pessoal. Enquanto eu vou sendo atacado aqui, eu vou fazer... Essa parte, né? Vou sendo atacado e ataco eles. Eu vou fazer isso daqui porque eu preciso estender essa rua. Para a gente aumentar a probabilidade de nascer esses blazes e outros monstros. Deixa eu matar esse outro blaze que está ali. Que eu estou vendo que ele vai querer me atirar. Então, eu já começo a bater nele. Porque ele está aproveitando que ele está por aqui. Pronto. Algum blazes? Não. Nem um negócio de blaze. Então, beleza. Eu vou ir cavando aqui. Quebrando essas paredes. Que eu não quero que tenha essas paredes aqui. Eu quero aumentar a área de nascer esqueleto preto aqui. Beleza? Aí, a gente vai ter mais probabilidade de encontrar esqueleto preto quando a gente estiver nas nossas caças. Que é o que eu quero. Beleza? Beleza. Beleza, pessoal. Agora que eu tirei essas paredes, eu vou tirar esses toquinhos aqui, ó. De cerca que estão aqui. Eles atrapalham também. Então, eu vou ir tirando esses toquinhos um por um. Eu sei. Mas, a gente vai tirando. E uma hora a gente termina. Beleza. Ok. Agora que eu tirei os toquinhos, pessoal. Eu vou ir colocando pedra nos lugares dos toquinhos. Então, essa área que estava assim. Ela pode nascer tanto os blazers. Como pode nascer também o esqueleto preto. E a gente precisa dos dois. Para a gente poder fazer boas evoluções. Beleza? Beleza. Ok. Agora, por segurança. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma mesa de trabalho aqui. Porque eu preciso de mais uma coisa. Droga. Eu esqueci o meu negócio lá dentro. Não tem problema. Vamos lá pegar. Vamos pegar por aqui para ser segura. A gente tem energia para caramba. Então, vamos embora. Aqui em cima, né? Droga. Tem um blazer aqui dentro. Tem dois blazers. Caraca. Os blazers nasceram todos aqui dentro, cara. Ai, droga. Droga. Pronto. Estamos seguros. Estamos seguros. Ai, droga. Tipo, os blazers ao invés de nascer em outros lugares, eles nasceram todos aqui dentro. Tá. Não tem problema. Não tem problema. A gente ataca a distância. Só não pode vir um morcego atrás da gente aqui. Toma. 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 E toma. 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 Pronto. Tem mais blazer ali, cara. Aqui. Ai. Caramba. Quase me jogou para o fogo. Aqui. Toma. Não faz isso. Não. Não faz isso. Toma. Toma. Ah, não. Morcego, não. Morcego, não. Morcego, não. Sai daqui. Toma. Ai, droga. Pronto. Estamos vivos. Estamos vivos. Estamos vivos. Ah, não. Tem mais blazer ali, cara. Aqui. Sai. Sai. Pronto. E eu consegui uma vara. Ufa. Cara, os blazers vieram todos para cá. Vamos conseguir duas varas primeiro. Deixa eu guardar essas varas aqui, que elas são valiosas, né? Para a gente. E estamos vivos. E deixa eu pegar as madeiras, que foi o que causou toda essa batalha, né? E vamos para lá. E tomem muito cuidado com os mucercos do Nether. Porque os mucercos do Nether não são mole, não. Beleza. Vamos para cá. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Pera. Eu esqueci de alguma coisa. É, de fato, esqueci. Eu tenho que converter essas pedras todas. Tem mais blazer aí me atacando. Vou fazer uma nova mesa de trabalho. Não assim, né? Aqui para a gente. Aqui. Eu tenho que ter muita atenção no que eu estou fazendo. Porque eu posso ser atacado por blazer a qualquer momento. Então, beleza. Eu vou fazer algumas muralhas de pedregulho aqui para a gente. Se eu não me engano, é assim que a gente faz, né? Beleza. E fazer muralhas de pedregulho. Ok. E eu vou usar essas muralhas. Deixa eu ver que tinha blazer por aqui me atirando. Olha, está lá do outro lado. Ok. Eu vou usar essas muralhas para fazer a proteção daqui. Na verdade, a gente ainda vai precisar de mais pedra normal. Então, não tem problema. A gente posiciona algumas pedras aqui. Tipo, aqui. Pronto. E... Ok. A gente precisa colocar assim. Ai, cuidado! Uh, apertei caps lock em vez de shift. Ainda bem que eu tenho jetpack. Mas beleza. A gente vai precisar colocar mais um chão aqui, né? No caso, para a gente poder botar as muralhas aqui em cima. Desse jeito. Ou a gente simplesmente sai botando as muralhas assim. É, é uma possibilidade também. É uma possibilidade, mas não fica bonita não. Mas existe. Vou só botando as muralhas agora por segurança, né? Depois a gente pode colocar o chão através das muralhas. Beleza. E beleza, pessoal. Já estou vendo que tem alguns esqueletos pretos lá atrás. Então, a gente vai precisar de esqueleto preto. Então, vamos à caça. A gente precisa conseguir cabeça desses esqueletos. Deixa o zumbi. Deixa o esqueleto preto vir atrás de mim. Beleza? Ok. Agora, muito cuidado para não encostar na gente. Ele dropou um carvão, cara. Eu queria... Queria cabeça e me dar um carvão. Mas tudo bem. Vamos ver. Tem mais esqueleto preto vindo ali. E tem mais esqueleto normal também. Que não é um problema. Bom, vamos vir para cá. E cuidado com esse zumbi aqui. Para a gente não invocar os outros, né? Ou cuidado também para ele não jogar a gente longe. E... Ok. E... Beleza. Eu vou continuar puxando a muralha a partir daqui. Não. Na verdade, a partir daqui não. Porque a gente precisa estender essa área também. Ela precisa vir até aqui. E aqui vai ter a muralha. Beleza. Então, vamos fazer isso. Ok. Terminei de colocar a muralha desse lado aqui. E... Deixa eu tirar essas coisas que ficaram erradas aqui. Essa aqui. Essa aqui também. E... A gente vai colocando desse outro lado. Só que eu tenho meio medo de ficar botando desse jeito. Então, eu vou botar... Aqui, aqui o esqueleto. Zumbi. O esqueleto não. Caramba. Aqui ainda tem mais gas me atirando. O morcego, né? Esse morcego toda hora me faz errar o nome dele. Por causa do susto que eu levo. Uma beleza. Ó, tem mais morcego ali, ó. Esses morcegos são complicados. Ó, ó, ó. Tá vindo atrás de mim. Já tá aqui. Cadê? Batei. Ufa. Quando a gente tá sendo atacado por morcego, a gente tem que manter a mega calma, né? Porque se não, a gente já era. Ó, tem mais morcego. Morcego. Eu vi morcego. Caramba, aqui tá cheio de morcego, cara. Não é pouco, não. Tá, deixa eu andar preparado aqui com a varinha aqui. Só do meu lado. A gente... Qualquer coisa, a gente muda rápido pra varinha. Beleza. E vamos continuar aqui. Beleza, pessoal. Tô terminando aqui de fazer a construção, né? No caso, pra gente ficar com segurança nessa parte, né? E... Beleza. Eu consegui fazer esse lado, pelo menos. Agora só falta colocar do outro lado aqui pra gente poder completar. E olha só, tem mais esqueleto preto por ali. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa com ele, né? Antes que ele caia lá embaixo, a gente vem pra cá. Se não, ele cai. Se não, ele cai. Pronto. Ah, não, 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 não. Morcego, não. Morcego, não. Cadê o morcego? Ai, aqui. Calma, calma. Eu vou achar você. Tá aqui. 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 Acertei? Acertei. Ufa. Esses morcegos são complicados. Ele fez... Ele fez o negócio cair lá embaixo. O bicho. Caramba. Tá bom, vambora. Esses morcegos, hein? Caramba, eles são complicados. Olha só. O que eu falei? Acabou de nascer mais esqueleto preto. E a gente precisa de muitos esqueletos pretos. Então, vamos matar os esqueletos. Morre, morre. E vamos ver se a gente consegue a cabeça deles. Nada de cabeça de esqueleto. Ok, sem problemas. Então, vou continuar botando isso aqui. Beleza, terminei esse corredor. Agora é uma boa a gente estender a nossa área aqui para outros corredores. Tá vendo? Esse corredor aqui vai ter bem mais chance de nascer slime, esqueleto e blaze do que qualquer outra área. Qualquer outra dessas áreas aqui. E os esqueletos pretos, eles só nascem nesses corredores aqui. Eu não posso botar luz porque o light level tem que dar zero para a gente aumentar ainda mais a nossa chance de nascer esses esqueletos. E beleza. Tá vendo uns blazes aqui. Então, a gente atacar a distância. Droga, tem muitos blazes. Cadê? Aqui, caramba. Ah, não, 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 não. O mega blaze não. O mega blaze não. Corre, corre, corre. Vamos embora. Eu não tô conseguindo correr. Corre, corre. Corre, vamos embora. Vamos embora que tem muito blaze. Tem mega blazes aqui. Aqui. Estamos seguros? Caramba, olha só quantos blazes apareceram aqui de repente. Nossa, será que tem a ver com o spawner dali? Tá, vamos caçar. Ui. Cuidado. Cuidado, cuidado. Toma. Vamos embora. Nossa, pessoal. Eu tô quase morrendo. Tá complicado, hein? Eu não consigo chegar neles. Eu vou ter que fazer alguma coisa pra me proteger de fogo. Porque tá complicado chegar até neles. Tá, esses blazes, o problema é a quantidade de blazer que tá ali. Eu preciso de esqueleto. Mais esqueleto do que blazer. Então, de repente, eu posso vir pro outro lado aqui, né? Olha lá. Só se chegar perto aqui, já começa a ser metralhado por blazer. Vou tentar correr pra esse lado, mas aí vai ter risco demais. Vou correr pra cá, então. Pra cá e... Ainda tem um mega blazer aqui que toda vez que me acerta... Tipo, na verdade, eu acerto ele e ele começa a botar fogo. Aí fica difícil, né? Mas beleza. Aqui, esse daqui, olha. Eu acerto ele à distância e... Tô pegando fogo. Aí fica muito difícil matar ele. E tipo, eu não consigo correr. Mas beleza. Ai, droga. Não para esse fogo. Pronto. Ufa. É, então o jeito vai ser eu fazer uma área mais distante. Eu vou ter que esperar eles saírem dali. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou correr direto e vou tentar achar alguma coisa... Uma área aqui que a gente possa conseguir netherwatch. E vou tentar fazer poções de resistência a fogo. Eu não vou nem matar eles. Vou simplesmente correr. Porque tem muito blazer. Então vamos procurar netherwatch por aqui. Esse aqui é um lugar gigantesco. Então eu tenho muita... Tem muita possibilidade da gente encontrar netherwatch. Só que a gente tem que tomar muito esqueleto para não dar de cara com o esqueleto preto, né? Olha, aqui tem esqueleto preto? Não. Beleza. A gente pode passar. E aqui? Nenhum e beleza, netherwatch. Haha. Fungos do nether. E nenhum esqueleto aqui para guardar, né? Então, beleza. Deixa eu botar essas luzes aqui para a gente iluminar. E vamos pegar esses fungos do nether. E fungos do nether disseram que tinha mutátil. Tem uma coisa ali de verdade. Vamos ver depois o que é. Parece que fungos do nether tem mutátil. Tem um símbolo ali que parece ser mutátil. Aliás, permutátil, não mutátil. Mas beleza. Deixa eu pegar essas arealmas. Não precisa não. Arealmas a gente tem bastante. Ok, eu quero os fungos. Olha, tem um morcego ali atrás da gente ainda, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui por cima. Não, não, não. Morcego não. Matei. São dois? Não, ele me botou fogo. Mas beleza. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Não. Fechado. Vou procurar mais e depois eu volto. Bom, não tem mais. Mas tem Blaze no caminho aqui. Então, Blaze, você pode me botar fogo, mas você vai morrer. Não, não, não. Morcego não, cara. Esses morcegos são terríveis. Explodiu. Morcego. Cara, esses morcegos são as piores coisas que tem agora. Tipo, você tá atacando e você nem vê o morcego. De repente você tá sendo atacado por um morcego. Mas beleza. Eu acho que talvez tenha Netherwatch pra cá. Vamos ver. Tem um morcego ali que eu tô vendo. Será que eu consigo acertar ele? Ouvi um barulhinho também, mas eu acho que não é morcego. Não, acho que aqui não. Acho que aqui era a área de inicial, né? Que eu tava. Eu acho que eu passei por aqui. Ups! Cuidado. É, eu de fato passei por aqui. Ali, ó. Tá as pedras. Será que tem alguma coisa ainda? Será que a gente consegue alguma cabeça de esqueleto preto? Vamos ver. Eu tenho que fazer essa mesma coisa que eu fiz aqui pra esses outros lados. Droga! Morcego! Sai, morcego! Matei. Pronto. Vambora. Na verdade, vou aproveitar que aqui tá calmo. E vou estender esse corredor que eu fiz pra esse lado aqui também. Beleza. Ok. Tirei as paredes todas. Agora eu vou botar os solos aqui. Inclusive eu já tirei as cercas. E tem um esqueleto ali. Não um esqueleto não, mas um morcego. Será que eu acerto ele daqui? Eu acho que vai ser difícil, hein? Aqui. Pelo menos ele é normal. Bom, deixa ele voando pra lá. Qualquer coisa, se ele vier, a gente mata ele. Beleza. Beleza. Coloquei o chão. Agora eu tenho que colocar as paredes. E tem um blazer doido pra me atacar. Já vi você. Isso. Vai embora. Vai embora. Me deixa em paz aqui. Ok. Vambora. Na verdade tem um esqueleto. Aqui. Aqui. Matei. Pronto. Ufa. Vambora. Vão colocando as muralhas e depois a gente volta. Pronto. Bom, eu tô vendo alguns esqueletos pretos solitários ali. Será que esses aqui vão dropar a cabeça? Vem. Vem vocês. Vem vocês dois. Vem. Vem pra cá. Opa. 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 Vem pra cá. Vem. 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 Isso. Na minha área segura. Toma. Ih. Nada de cabeça. Ai. Caramba. Esse bicho voador. Caramba. Que susto. Cadê o outro? O outro fugiu. O outro carro lá embaixo eu acho. É. O outro carro lá embaixo subiu. Sei lá. Tem um ali em cima. Olha. Vou tentar pegar aquele. Não é o mesmo. Porque ele tá lá em cima e ele não sobe. Então. Você. Já era. Cabeça. Nenhuma cabeça. Beleza. Beleza pessoal. Terminei de colocar. Ainda tem mais morcego. Caramba. Esses morcegos são chatíssimos. Pronto. E tem mais esqueletos daquele lá em cima. Olha. Olha só. Olha só. Olha só. Vem. Vem pra cá. Vem. Isso. Vem pra cá. Vem. 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 Não um carro lá embaixo. Não. O outro também. E... Bom. Pelo menos dá pra gente pegar as coisas ali. E tem mais esqueleto normal. Ah. Esqueleto normal não é tão interessante não. Vem cá. Mas tem um esqueleto aqui ó. Um esqueleto preto. E esqueleto preto... Nenhuma cabeça. E esse daqui embaixo. Tem uns daqui que caíram aqui embaixo. Será que eles troparam a cabeça? Não. Não vejo nenhuma cabeça não. Mas a gente tem que tomar cuidado que o outro pode estar por aqui ainda né. Ai. Que susto. Nossa. Ah. Beleza. Sem nenhuma cabeça. Vambora pra cima de novo. Ok. Tudo tranquilo por enquanto. Tem mais esqueletos pretos por ali. Será que a gente consegue? Vamos ver. E... Cabeça. 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 Nenhuma cabeça. Mais esqueleto aqui. E tem um mega slime que me acertou ainda né. Mas beleza. E sem cabeça. Deixa eu pegar esse slime gigante aqui. E vamos ver se a gente consegue umas magma creams dele né. E tem um... Ah ó. Consegui uma. E mais porcego. Bem que esse porcego podia dropar alguma coisa. De tanto que tem né. Ah beleza. Esses pequenos aqui não dropam magma cream não. Só experiência. Os únicos que dropam magma cream são aqueles grandes. E magma cream é creme de magna. Pra quem joga só em português. Beleza. Bom. Tem mais esqueletos pretos naquela área ali. Percebi que sempre nasce esqueleto preto nessa área. Talvez seja porque tem a área de cima. Não. Morcego maldito. Quase me jogou pra cima. Caraca. Esses morcegos cara. O morcego é a pior coisa. Que tem aqui. Eles empurram a gente pra morte cara. Nossa. Aqui. Morre também. Morre. Caramba. Pronto. Pelo menos peguei a vara incandescente dele né. Ok. Acho que a gente já tem tempo suficiente aqui. A gente já conseguiu até bastante coisa. A gente fez essas duas áreas seguras aqui. Que a gente pode usar pra invocar monstros né. No caso. Só a gente ficar correndo pra cá e pra lá. Que a gente vai começar nesse bicho. Inclusive morcego. A gente precisa fazer uma área maior ainda. Pra gente poder tirar maior proveito desse espaço. E conseguir muitos esqueletos pretos. Que a gente precisa da cabeça deles. Beleza. Beleza. Deixa eu recuperar minhas coisas né. Que elas estão guardadas aqui dentro. Será que tem blazer pra caramba aqui dentro? Então outra vez tava cheio de blazer. Ah não. Mais morcego cara. Morcego. Sorry. Isso. Caramba cara. Tem muito morcego. E ainda rato. Pronto. Acabou. Acabou. Tem paz. Então em paz. Beleza. E aqui dentro. Será que tem alguma coisa aqui dentro? Tem fogo aqui pra gente pegar. Bom. Vamos guardar essas coisas aqui né. E pegar o fogo também. Deixa as pedras aí. E eu vou trazer o resto. Ok. Acho que a gente já pegou coisa suficiente. Deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui. Vai que tem mais esqueleto preto por aqui. Pra gente pegar. Eu acho que não. Porque tem lava aqui. Mas beleza. Vamos voltar pra nossa base. E a nossa base tá... Ali. Na direção da caverna. Ótimo. E ainda tá nascendo mais coisa. Inclusive um... Um morcego pegando fogo. Um morcego pegando fogo não. Mas um fantasma de fogo. E o morcego pegando fogo também né. No caso. Pronto. Ele explodiu. Vambora. Beleza. Tô chegando aqui de volta. Deixa eu só tirar algumas dessas arealmas aqui. Só pra ficar o som que eu não tenho certeza se eu tenho lá. E eu vou precisar de algumas arealmas. Beleza. Beleza. E aqui a gente pode deixar a nossa plantação. Cara. Tem um cavalo em cima da nossa casa. Tá. Deixa eu ver se eu consigo trazer ele pra cá né. Dá um tempinho cavalo. Obrigado. Vai embora. Sai da minha casa. Beleza. E vai fazer uma pequena plantação aqui né. Disseram que não precisa mais plantar no Nether. A gente pode plantar em qualquer lugar. Mas eu ainda acredito que a gente precisa plantar no Nether. Beleza. Então vou botar algumas arealmas aqui. Essa área é carregada mesmo por esse chunk loader. E então a gente coloca aqui uma plantação de fungos do Nether. E quando a gente voltar aqui a gente espera que essa plantação esteja crescida. Beleza. Beleza. Deixei tudo aqui plantado. Na verdade acho que eu não vou deixar tudo não cara. Eu vou levar algumas coisas comigo. Eu vou levar. Eu vou levar. Eu vou levar alguns. Acho que duas só. Beleza. E vamos voltar pra nossa base. Beleza pessoal. Tô fazendo mais alguns baús aqui. Porque meu inventário está entupido. Mas tudo bem. Vou guardar tudo isso aqui né. E vamos continuar nossas construções. Beleza pessoal. Deixei aqui cozinhando aço. Agora a gente vai ter material suficiente pra gente fazer muito. Muitos metais. E vou começar a expandir a nossa pequena vila aqui. Ainda tem uma outra área ali que eu gostei bastante. Mas eu tô com vontade de continuar aqui um pouco nessa vila. Porque dá pra gente construir algumas coisas e interligar uma na outra né. Depois. Que eu gostei muito daquela área. Deixa eu pegar algumas pedras lá na nossa fábrica de pedregulho. Eu vou estender essa parte aqui que ficou incompleta né. Beleza. Então eu vou pegar algumas pedras daqui. E aqui tá repondo as pedras né. Ué. Parou de repor as pedras. Parece que sim. Vamos ver o que aconteceu aqui atrás. Ué. A água sumiu. Ok. A água evaporou. Dos dois lados. Mas tudo bem né. A gente repõe. A água às vezes parece que evapora daqui. Não tem problema. A gente repõe aqui e tudo volta a funcionar. Pronto. Então tá aqui e o outro lado. Eu sei que fluiu a água ali mas não tem problema não. A gente tampa e problema resolvido. Beleza. E aqui beleza também. Nossa fábrica de pedra volta a funcionar. Ih deixa eu pegar algumas pedras aqui né. Ok. Algumas. E vamos continuar a construir nosso prédio. Por enquanto pessoal. Eu vou fazendo essa construção manualmente. Mas depois tem como a gente fazer automaticamente. Pra gente. Pra negócio ir botando as pedras pra gente. Só que por enquanto. Eu quero fazer isso manualmente. Porque eu quero isso aqui logo. Então. Mais prático assim. Mais rápido. E beleza pessoal. Acabei de construir aqui o primeiro andar do nosso prédio. E já vou começar a construir logo o outro. Olha. Aqui tá o primeiro andar. Aqui tá uma área perfeita pra nascer monstros. Mas tudo bem. Eu vou fazer agora logo o segundo andar. Beleza pessoal. Acabei de fazer aqui o segundo andar. Que vai ser basicamente o andar de fios. Tá vendo que é um lugar bem claustrofóbico mesmo. Basicamente um piso extra. E eu vou fazer mais um andar aqui. E beleza pessoal. Acabei de construir ainda mais um espaço aqui pra gente. E agora nós temos vários lugares. Então é melhor andar com um monte de tocha agora. Deixa eu pegar minhas tochas né. Porque olha só a altura que está o nosso prédio. Por enquanto tá um mega negócio de bloco. Mas beleza. Um mega retângulo gigante. Mas tranquilo. Só por enquanto. Depois a gente vai começar a decorar esse prédio um pouco mais. Deixa eu pegar as tochas. Que a gente vai precisar na verdade de várias tochas dessa vez. Então vou pegar algumas aqui. E preparar os itens aqui que estavam preparando né. Olha. 46. E ainda tem mais coisa pra gente botar ali pra preparar. Beleza. Beleza. Preparei alguns carvões vegetais aqui. Pra gente não gastar os carvões reais. E vamos embora. Vamos começar a dominar aqui o próprio prédio que a gente fez. Porque muito provavelmente está infestado de bicho. Vamos ver. Olha aqui. Já começa com o Enderman aqui dentro. Então. E rato aqui tentando pular na minha cabeça. Mas beleza. Endermans. Você já era. Você já era. Droga. 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 Que que é isso? Tá me atirando. O rato cara. O rato do nada. O rato estava lá em cima. E do nada ele começou a me atacar. Nossa. Tá bom. Beleza. Vamos colocar algumas tochas aqui pra iluminar. E evitar que comece a nascer mais bicho por aqui. E eu deveria ter feito isso quando estava construindo. Mas tudo bem. E aqui ainda pode nascer bicho. Acho que em lugar nenhum mais. Só por aqui. Mas ok. Vamos só espalhar a tocha. Agora o próximo andar. Vou fazer uma pequena passagem aqui. Dois blocos já devem ser o suficiente. E. Vambora. Deve ter até creeper aqui dentro. Nossa. Aqui está cheio de esqueleto. Ah. Pelo menos esqueleto é fácil relativamente. Se fosse um anjo de creeper. Isso aí é complicado. Porque eu ia ter que. Me esquivar dos. Aí ia ter que me esquivar dos creepers. Para eles não saírem explodindo o prédio inteiro. E beleza. Aqui é um mini espaço. É que realmente a Enderman não pode nascer. Que é um espaço pequeno para ele. E esse espaço aqui vai ser destinado a fios. Beleza. Beleza. Vou fazer mais um espacinho aqui. Para a gente poder passar. E cuidado com o creeper. E. Caramba. Não. Só porque eu falei. Ah não. Ele vai passar pela janela. Nossa. Só faltava. Cara. Só faltava essa. Você viu quanto creeper ali. Cara. Não. Cara. Vamos embora. A gente vai ter que encarar essa. Cadê? Será que eles desceram? Onde eles estão? Aqui. Uma desceu. Sai. 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 Droga. Ele explodiu. Cara. Ele explodiu. E ainda por cima abriu o buraco. Vai descer toda a creepada agora. Cadê? Cadê os creepers? Não. Não. Droga. Ele está explodindo o prédio todo. Cara. Olha só. Cara. Parece que é um avião aqui. Não. Pronto. Um a menos. Parece que vai um avião aqui. Cara. De tanta explosão. Mas beleza. Vamos iluminar aqui. E evitar que nasça mais bichos de novo. Né? Também não precisa ser tantas tochas. Mas tudo bem. Assim. E beleza. Caramba. Olha só o que eu fiz aqui. Beleza. E beleza pessoal. Fiz ainda mais um andar aqui. E agora a gente fechou os andares. Nós temos basicamente o solo. Aqui em cima temos um andar que vai ser destinado a fios. E aqui em cima temos um andar. Do tamanho normal. Eu estava pensando até em fazer um tamanho maior. Talvez eu mude. Eu não sei. Mas por enquanto eu vou deixar assim. E aqui vai ser destinado a... Não sei. A construções. E aqui em cima temos ainda mais um andar. E vai ser destinado a construções. Então esse aqui vai ser basicamente uma fábrica. E aqui em cima não é mais andar. Tem uma aranha aqui andando no telhado. Mas tudo bem. Eu estou sem tocha para botar coisas ali em cima. E vamos descer aqui nos andares. Não tem como não ser bicho. E é só o que a gente precisa fazer agora aqui. É decorar as coisas, né? E botar as coisas lá dentro para funcionar. Mas tudo bem. Aqui agora vamos dormir para passar essa noite, né? Beleza. E eu quero começar a fazer minha parte de logística. Porque eu não aguento mais ficar sem espaço no inventário. Droga. Não era para botar aquilo ali. Ainda tem endermens andando por aí. Mas beleza. Caramba. Sai daqui, endermen. Beleza. Caramba. Quantos endermens são esses? Cadê? Fugiu. Está levando meus blocos e foi embora. Mas beleza. Aqui eu quero fazer o seguinte. Bom, a primeira coisa que nós vamos precisar aqui é vidro. E nós temos vidro? Nós temos areia? Talvez não. E pessoal, aqui estou eu na praia. Na praia não pegando sol, mas pegando areia. Beleza. Deixa eu voltar para lá. Só que um detalhe. Já que eu estou passando por aqui, eu acho que eu já olhei aqui. Eu não já olhei? Eu já esqueci se eu olhei ou não. Eu acho que eu não olhei o que tem aqui. Olhei, olhei. É. Aqui eu acho que tinha uns spawners de Creeper, né? Ah, beleza. É. Aqui eu peguei tudo. Beleza. Ok. Então vamos voltar lá para baixo. Beleza. Agora que os vidros estão sendo produzidos aqui, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou pegar esse vidro junto com alguns dos meus diamantes. Diamantes, diamantes que estão em algum lugar, né? Em algum lugar por aqui da bagunça. Beleza. E... Ok. E com esses diamantes eu vou colocar o vidro no meio com diamantes dos lados. Eu vou fazer um tubo de transporte. Oito tubos de transporte de diamante. Beleza? Beleza. Agora outra coisa que eu vou precisar é daquela engrenagem que eu tenho aqui, se eu não me engano. Aqui eu sabia que ia precisar dela uma hora. E algumas barras de ouro. Headstones. E mais o que? Acho que por enquanto só. E vou precisar de vidro ainda. Mais vidro. Beleza. E... Temos suficiente ainda não. A gente precisa ainda de mais ferro. E... Mais pedra. E mais coisas. Beleza. Agora acho que a gente já tem tudo que a gente precisa. Eu vou fazer o seguinte aqui. Bom. Primeiro eu vou precisar de duas engrenagens de madeira. Eu já vou desenvolver logo elas direto para engrenagens de pedra. E depois... Na verdade uma delas eu vou guardar. Porque eu já tinha outra aqui. Eu não de fato precisava de duas. Precisava só de uma. Mas tudo bem. E volto pra cá que não era pra ser caído no chão. Ok. E essa engrenagem aqui eu vou desenvolver ela pra ferro. E agora essas duas engrenagens de ferro eu vou desenvolver elas para de ouro. Assim. Beleza. Agora com engrenagem de ouro eu vou colocar se eu não me engano uma assim e outra assim. Tostas em cima. E... Vidro nos cantos. E mais um tubo de diamante aqui no meio. E eu vou fazer o Basic Logistic Pipe. E aí entra o sistema de logística. E... Não pense que eu estou usando diamante que é caro demais. Porque não é. Porque com dois diamantes você faz quatro tubos. E com... Aliás oito tubos. E com oito tubos você faz mais oito Logistic Pipes. Aliás com cada um desses tubos de diamante. Ou seja. Rende pra caramba. E então não é tão caro assim. Beleza. Beleza. Eu consegui agora oito Basic Logistic Pipes. E agora eu posso finalmente acabar com essa bagunça que está aqui. Beleza. Beleza. Então vamos lá. Eu vou focar agora em criar outras coisas. Inclusive. Isso aqui não era assim que eu ia fazer não. Agora que eu já tenho material suficiente. Eu posso fazer. Só que não vai ter tanta utilidade ainda. Porque eu preciso de mais... Várias incandescentes. Eu preciso de mais algumas. Não tem problema. Por enquanto a gente faz a nossa primeira Ender's Test. Ender's Test. Pra quem não sabe. É um baú. Como se fosse... É o baú do fim. Só que esse daqui é modificado. Porque tem muito mais propriedade. Vocês vão ver como é que eu vou usar ele mais a frente. Porque por enquanto eu só fiz pra guardar. Porque a gente precisa de pelo menos mais um. Pra gente tirar proveito legal disso aqui. Beleza. Beleza. Agora eu vou montar aqui alguns baús. E vou esquematizar como eu vou organizar minhas coisas. Bom, uma coisa é... Eu não quero usar aquela sala pra guardar mais coisas. Porque ali não é lugar pra guardar. Aqui vai ser meu lugar específico de guardar. Esse andar. Então aqui já vou começar a botar algumas coisas. Por exemplo... Aqui vai ter coisas. Eu vou deixar um espacinho aqui pra gente poder andar. E aqui vai ser cheio de baús. Beleza. Essa aqui vai ser a área dos baús. Ok. Eu tenho poucos baús ainda. Mas beleza. Eu vou começar a migrar as coisas. Talvez não. Acho que seria melhor a gente fazer uns desenvolvimentos logo. Ou a gente começar a pegar mais madeira. Eu vou pegar mais madeira. Melhor. E beleza. Eu tô vindo aqui nessa parte. Que eu quero pegar essas Great Wood Logs. Que elas vão... Elas são bastante úteis. Além de ser fácil replantar. Será que funciona isso aqui? Ah. Bem que poderia, né? Tanta madeira. Isso aqui poderia quebrar tudo de uma vez. Mas beleza. São tantas madeiras. Tantas madeiras que tem aqui. Isso aqui rende muito. Tipo. Enderman. E uns ratos aqui do lado também. Cara. Tem um spawner. Tem um spawner aqui, cara. Por isso que tá cheio de bicho. Olha só. E o que que tem aqui nesse baú? Cacau. Legal. Trigo. E algumas coisas. Tá bom. Deixa eu fazer algumas coisas aí. Eu vou pegar mais Great Wood Logs. Porque elas são de bastante utilidade. Na verdade eu pensei que fosse poder usar ela. Mas não pode não. Tanto que eu vou precisar de madeiras normais mesmo. Deixa eu jogar essa pólvora fora. Que eu não quero uma pólvora. E vamos desmatar essa ilha. Ha. A gente precisa de realmente madeiras normais. Aquelas madeiras não servem. Acabei de tirar essa dúvida aqui usando o Notion of Items. Mas beleza. Beleza. Agora que eu basicamente desmatei a ilha. Fiz. Peguei a maioria das árvores desse lado. Mas tudo bem. Depois eu replanto. Vamos voltar pra base. Eu vou aproveitar pessoal. Eu queria muito que a gente pudesse usar essa Great Wood Logs pra cá. Mas infelizmente não dá. Então eu vou aproveitar e fazer um baú. Pra gente guardar as coisas aqui no Nether. Que o Nether vem basicamente conectar todos os lugares. Então seria legal se a gente botasse o Nether pra guardar as coisas aqui. Né. Algumas coisas. Por exemplo. A gente deixa algumas coisas que a gente possa precisar mais a frente. Ou que sejam sendo inúteis. Mas tudo bem. Vamos deixar só o que a gente vai precisar. Great Wood Logs por exemplo. E aqui a gente conecta as partes. Beleza. Inclusive aqui já cresceu bastante. Olha. Será que já tá bom pra colher? Parece sim. Olha. Beleza. Esse aqui também. Ai. Caramba. Morcego maldito. Que aparece em todo canto. Que droga. Que susto. Beleza. Vamos pegar esse aqui. Não tem mais nada pra lá. Pra assustar a gente. Né. E pegar essas Nether Watts todas. A gente aproveitar e replantar. Esse aqui sai alguma coisa? Não. Sai uma só. Mas tudo bem. A gente replanta. Beleza. E beleza pessoal. Tô fazendo aqui o máximo que der. Na verdade. É. Vamos fazer bastante. Bastante baú dessa vez. E. Assim não vai mais faltar espaço no nosso inventário. Mas beleza. Vamos fazer vários baús. E vários. E vamos desenvolver logo eles pra baús de ferro. Na verdade a gente não precisa de todos eles baús de ferro. Mas. A gente vai precisar de muito espaço no inventário agora. Beleza. Beleza. Cinco deles de ferro. Dá até pra fazer mais. Mas a gente gastaria muito ferro. Porque não valeria a pena por enquanto. Então beleza. Agora. Vamos começar a esquematizar esse lado daqui. Como é que a gente vai botar os nossos baús. Bom. Aqui. Eu vou manter esses baús que estão aqui. E. Aqui. Eu posso colocar um baú aqui também. Desse jeito. Pra gente fazer um baú duplo. Pronto. Agora aqui nessas partes vamos ter baús. Por aqui tudo. E mais baús. Pena que eu não posso colocar aqui. Justamente pelo fato de eu estar usando baú normal. Mas não tem problema. A gente coloca a outra depois aqui. E vamos colocando. Baús por aqui. Beleza. Acabaram os baús. E agora a gente vai começar a esquematizar. Como é que a gente vai botar esses baús. Por exemplo. A gente precisa ter uma parede aqui. De fato. Pra gente poder. Botar as placas. Senão a gente vai se perder todinho. Se bem que teria um outro meio da gente colocar a placa. Não. Não tem como. Então. Realmente a gente precisa fazer isso. Ou tem outro meio. Não. Vambora. E. Beleza. Agora aqui em cima a gente colocaria as placas. Aqui a gente não precisa. Porque temos placas dos lados. Aqui no caso. Na frente da janela. Então realmente fica um problema. Mas tudo bem. Tá. Agora vamos fazer as placas. Beleza. Eu tô fazendo aqui várias placas. E legal que agora rende três placas. Olha só que interessante. Legal. Gostei dessa. Então vai dar pra fazer placa pra caramba. Na verdade eu fiz tanta coisa. Que eu não esperava que fosse ser três placas. Eu não sabia dessa. Algum mod deve ter colocado isso. Ou a versão nova do Minecraft que faz isso. Então vamos fazer o seguinte. Eu só vou posicionar as placas por enquanto. Não vou escrever. Na verdade a gente perde tempo se fazer isso. Que eu quero fazer o seguinte. Eu quero que. Essas partes aqui sejam logo metais. Que são as partes valiosas. Esse daqui maior. Vai ser maior. Tá maior por enquanto. Mas ele tá do mesmo tamanho que os outros. Então isso aqui é temporário. Então eu posso trocar logo isso aqui né. Pra que que eu vou ficar segurando um negócio temporário aqui. Vamos trocar isso aqui pra cá. E esse daqui. Na verdade não. Deixa quieto assim. Porque senão ele não vai conectar. Então. Tudo bem. A gente coloca ele aqui de novo. Mas a ideia é o seguinte. Ou não. Vamos trocar. Vou fazer assim olha. Aí eu coloco um desse pra cá. Assim. Eles ficam baús separados. Beleza. Que é o que eu quero. É o que eu quero. É o que eu quero. Pronto. Saiu. Porque se eles ficarem misturados assim. Vai ser difícil da gente organizar direito. Porque eu quero que fique cada um nessa parte aqui. Uma coisa diferente. Beleza. Beleza. Agora os outros não dá pra misturar obviamente. Porque não tem suficiente. Mas tudo bem. Aqui. Nessa parte aqui. Eu quero que fiquem valiosos. Coisas super valiosas. Então eu vou deixar uma placa aqui. Indicando. Que aqui são valiosos. Itens valiosos. Aqui do lado. Eu vou colocar as coisas. Não tão valiosas. Por exemplo. Os metais. Eu vou colocar aqui uma parte especial. Para metais. E os metais especificando ferro, cobre e estanho. Aqui no caso é valioso. Mas tem. Vai ter ouro também. Entendeu. Ouro por exemplo. Diamante. Aqui são as partes valiosas. E os shades do Towncraft. Que eu também considero isso valioso. Aqui do lado. Nós vamos colocar então. Madeira. Por enquanto a gente não tem tanta madeira. Mas aqui vai ser uma área específica para madeira. E não madeira. Itens de madeira. Mas madeiras. Tipo árvore. E graveto. E planks. Que no caso são madeiras normais. Agora aqui do lado. A gente pode colocar. Monstros. Ou drops de monstros. Que são. As coisas que os monstros vão dropar. Tudo que for dropado de monstro. Vai cair aqui. Beleza? Beleza. Agora a gente ainda tem mais baús aqui para organizar. Esse aqui a gente pode colocar então. Corantes. Tudo que for. Tipo corante. Tipo. Não for. Tá. Tem corantes que são caídos de monstros. Mas. No caso. Corantes. Especificamente corantes. Vão cair para cá. E itens que seja. Que a única função seja um pintar. E coisas assim. Vão ser para esse baú. Aqui eu vou colocar um baú de pedra. Pedra, areia e terra. Eu sei que tem uma fábrica de pedra. Mas. Aqui também vai ter areia e terra. E a pedra aqui vai ser para acelerar as criações. Beleza? Beleza. Aqui do lado. Blocos do nether. Que são o netherrack. E coisas assim. Eu poderia até botar no próprio nether. Ao invés daqui. Mas tudo bem. E aqui do lado. Uma parte específica para alimentos. No caso. Se for um drop de uma criatura. E não for monstro. Ele vai cair aqui. As carnes. Eu vou deixar aqui no drop de monstros. Beleza? Beleza. Aqui do outro lado. Os plantáveis. Que são no caso. Trigo. Maçã. Abóbora. E etc. Agora aqui atrás. Temos outros baús também. Que eu vou deixar aberto por enquanto. Vou deixar eles aleatórios. Beleza? Beleza. Então eu vou começar a organizar as coisas. Vou trazer tudo de lá para cá. E depois eu volto. Beleza pessoal. E é assim que ficou. Eu trouxe todos os baús para cá. Que vai ser uma área justamente para guardar coisas. Então aqui vai ter muitos baús. Eu vou deixar aqui dois blocos de passagem. Aqui dá para estender ainda mais um pouquinho para cá. Talvez. Acho que sim. Ou então eu vou botar mais um baú aqui. Beleza. Se bem que se eu botar baú aqui. Eu botar outro aqui. Não vai ter como botar placa. Mas beleza. Aqui vai ser passagem. E eu trouxe todos os itens de lá. Que está agora vazio. Não tem quase nenhum bloco. Essa parte de trás aqui. Eu ainda não fiz muita coisa. É mais ou menos. Só fiz essa aqui. Por enquanto. Mas beleza. Aqui eu deixei um baú vazio também. Para algumas coisas. E ainda tem coisas aqui dentro para pegar. Vou tirar isso aqui. Vou limpar essa project table também. E deixar tudo vazio. E beleza. A única coisa que eu vou deixar coisa dentro. É isso aqui. Que eu vou deixar com papel. Mas nada. Ok. Deixa eu levar o resto para lá. E beleza pessoal. E aqui eu estou sentindo a necessidade. De fazer mais alguns baús de ferro. Porque tem bastante coisa aqui. Que eu preciso de um baú específico. E eu não tenho baú de ferro ainda. Então eu vou fazer mais quatro baús de ferro. E vamos voltar para lá. E beleza pessoal. Acabei de organizar basicamente as coisas. Deixa eu desativar esse monte de waypoints aqui. Que estão me incomodando. Beleza. Olha só quanto waypoints. Ok. E basicamente eu fiz encher essa área de baú. Olha só. Agora a gente não vai faltar o inventário. Eu sei que a gente pode fazer o upgrade em cada um desses. Mas a ideia é. Cada um desses baús vai guardar uma coisa diferente. E eu sei. Fica difícil a gente saber o que tem dentro. Sem ler placa. E futuramente eu pretendo fazer alguma coisa. Para ficar ainda mais fácil de a gente identificar qual baú tem o que. Por exemplo. Aqui eu coloco os valiosos. Aqui os metais. Aqui a madeira. Coisas de monstros. Corantes. Pedras. Coisas do Nether. Alimentos plantáveis. Isso aqui são os primeiros que vocês viram. Agora aqui tem também os coisas de headstone. Na verdade headstone pura. Nicolite. Coisas de criaturas boas. No caso aqui são criaturas ruins. Os monstros. Tem tubos e fios aqui dentro. Tem coisas do Mock Creators. Que tem Mock Creators. Coloca muita coisa. Fogo só dropa do Mock Creators. Então coloquei aqui também. Ferramentas e armas. Por quê? Porque tem muitas ferramentas e armas. Inclusive tem mais que isso até. Mas eu não tenho. Eu botei esse baú pequeno. E além disso temos armaduras. Que no caso. No caso armaduras talvez eu mude para alguma coisa. Eu botei aqui precipitadamente. Depois eu troco para alguma coisa. E borracha. E Buildcraft. Motores. Que vai ser coisas do Buildcraft. E motores, óbvio. E Industrialcraft. Máquinas e circuitos. Que por enquanto só tem um bloco de máquina aqui dentro. Carvões. E obviamente carvão vegetal também. Containers e líquidos. Vão estar todos aqui dentro. Aqui não é nada por enquanto. Nem esse, nem esse. Aqui tem coisas do Millenair. E coisas do Towncraft. E coisas do Railcraft. E trilhos. E coisas do Headpower. Relacionados a Headstone. No caso. Tosta de Headstone. Alavanca. Vão estar aqui. E aqui bem do lado vai ter uma Project Table. Com coisas do Headpower. Que vai ser esses wafers aqui. Vou colocar todos os wafers dentro dessa Project Table. E por enquanto é isso aqui que eu fiz para organizar meu inventário. E minhas coisas, né? Eu ainda não coloquei nenhum Logisky Byte. E só organizei os baús. Beleza? Beleza. E aqui ainda deixei dois baús. Aqui dentro. Tem dois baús aqui. Colados. Só que esses baús não vão ser para guardar coisas definitivamente. Vão ser coisas temporárias. Mas caso eu quiser usar aqui. Eu posso facilitar a minha vida usando esse baú. Beleza? Beleza. E é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram por favor. Clique em gostei. Deixem os favoritos. Compartilhe. Se ainda não se inscreveu. Se inscreva. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.